Cerca de 130 profissionais dos municípios de Brasileia e Ptassolã de Chapuri puderam realizar o curso de perfeiçoamento pela Escola do Servidor Público do Governo do Estado. Essa ação está contando com a parceria das prefeituras da Regional do Alto Acre. A coordenadora do curso, Heloísa Pantoj, falou da importância. É verdade, queria primeiramente agradecer o apoio da imprensa aqui da Regional do Alto Acre pelo apoio que vem prestando em todo mês de maio que nós estivemos aqui presentes que o Governo do Estado do Acre, em parceria com a Prefeitura de Brasileia, com a Prefeitura de Chapuri com a Prefeitura de Ptassolândia, que deram essa oportunidade de trazer para os servidores públicos locais capacitação, renovação de conhecimento, oportunidade de aprimorar os conhecimentos trazer novas informações também a partir de palestras que estão sendo oferecidas e que, por sinal, estamos finalizando aqui a palestra sobre Previdência Pública no Brasil, o cenário que se encontra hoje. Trouxemos um palestrante de Rio Branco, que é uma pessoa renomada na temática. Então, isso para a gente é motivo de alegria poder hoje estar encerrando esse ciclo, esse primeiro ciclo de capacitação com 130 servidores atendidos aqui na Regional do Alto Acre. E para a gente é motivo de alegria poder estar partilhando aqui o Governo do Estado juntamente com as Prefeituras da região. A Prefeita de Brasileia, Fernanda Sem, falou da importância dessa parceria com o Governo do Estado na realização dessas atividades. Exatamente, de uma importância muito grande. Nós estivemos, no início do ano, fazendo essa solicitação junto ao Governo do Estado através da secretária Savana, secretária da SGA, por a gente entender da importância para a população de Brasileia, para a população dos municípios. No tocante, quando a gente prepara, quando a gente capacita os nossos servidores, isso reverte em benefício para a nossa comunidade. Hoje foram 130 servidores que estão sendo qualificados em diversas áreas, sim, conv, qualidade do atendimento, prontidão ao servidor e a gente fica muito feliz. Parabeniza as parcerias, né? A Prefeitura de Epitá Solange encaminhou, a Prefeitura de Chapuri também e a Prefeitura de Brasileia também, a gente não mediu esforços, né? Esse é o encerramento dessa primeira etapa. Nós já fizemos um contato com a secretária Savana, para o Governo do Estado, para que novos cursos possam vir, novas qualificações possam vir, para que a gente possa abrangir aos demais servidores. A Prefeitura de Brasileia tem um quadro efetivo muito grande, são mais de 800 servidores que nós temos, pessoas que já têm há muito tempo um contrato efetivo e que a gente precisa qualificar. Eu sempre digo, não é só, não basta a gente investir somente na questão de infraestrutura, na questão salarial, e não investir na qualificação profissional, uma qualificação pessoal. E a gente vê no semblante das pessoas que participaram, inclusive eu conversei com os nossos funcionários depois, nós fizemos todo o possível para que a gente tivesse um proveito muito grande e que muitas pessoas pudessem participar. A gente viu o contentamento, o aprendizado, o legado, o conhecimento que fica para todas as pessoas que participaram. O prefeito de Chapuri, Biracir Vasconcelos, fez questão de vir ao município de Brasileia para o encerramento do curso. Então, na verdade, as prefeituras, com as deficiências que têm, têm mais esse desafio, que é de capacitar nossos servidores e que é de melhorar o atendimento ao público, enfim. Nós precisamos, dentro das nossas limitações, fazer isso, e não tínhamos a condição. Aí entra a parceria forte do governo do estado e na oportunidade quero agradecer a escola do servidor, mas, logicamente, na pessoa do Tião Viana, que é o grande parceiro, agradecer imensamente ao estado. Nós, de Chapuri, tivemos uma turma que fizemos, estamos aqui para receber o certificado. Eu fiz questão de vir pessoalmente, fazer esse agradecimento e falar da importância que é de atender bem as pessoas, com qualidade, que é o dever de todo servidor público. Porque eu acho que a escola é um grande projeto do governo do estado e que atende também essa parceria forte às prefeituras do Alto Acre, nesse momento, e de todo o estado. Então, muito obrigado ao governador e a todos da escola servidor estadual. A deputada estadual Leila Galvão é uma das articuladoras para vir esses cursos para a região do Alto Acre. Esse é um compromisso do governo do estado do Acre. O governador Tião Viana assumiu esse desafio desde o início da sua gestão. Nesse segundo mandato, ele tem priorizado a qualificação de servidor, tem, inclusive, fortalecido e criado as condições, mesmo a gente passando por dificuldades econômicas, mas tem criado as devidas condições para que a equipe da escola do servidor, coordenada pela Heloísa Pontoja, possa desenvolver em todo o estado essa qualificação que atende não só servidores do estado, mas também servidores do município. E isso faz com que crie também uma relação de parceria com as prefeituras. E quero aqui fazer esse registro, através do prefeito Bira, através da prefeita Fernanda, do Tião Flores, que entenderam e tiveram essa sensibilidade também de abrir as portas dos municípios para também poder fazer essa parceria, que é tão importante na gestão, inclusive, da qualificação. Então, quem ganha é o município, quem ganha são os servidores, com tantos cursos oferecidos que vão dar mais condições deles desenvolverem suas atividades em qualquer um dos setores, com mais eficiência e com mais presteza ao cidadão. Esse é o maior objetivo. Então, quero aqui, mais uma vez, parabenizar a todos os servidores dos três municípios que participaram efetivamente, não desistiram. Parabenizar o governo do estado do Acre, na pessoa da Heloísa, que coordena a fundação, a escola do servidor, e as três prefeituras, em nome dos três prefeitos, Bira, Fernanda e Tião Flores. E nós estamos na qualidade. Deputada estadual, também, reafirmando esse compromisso. Estamos na Assembleia, defendendo projetos de interesse do estado, inclusive o governo encaminha também projetos nesse sentido, priorizando o servidor, e a gente está lá para apoiar e também nos colocar à disposição das prefeituras aqui da região do Alto Acre. O encerramento do curso aconteceu no Cedupe, em Brasileia, e contou com a participação dos profissionais que puderam participar dessas atividades. Almeandrade, para a Rede Pública de Comunicação do Acre.